A paz do Senhor, queridos, eu quero deixar um versículo para a tua meditação nesta noite. Diz a palavra de Deus no livro de São Mateus, capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, por amor do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque é assim perseguir os profetas que foram antes de vós. Alguém tem te caluniado? Alguém tem te difamado? Alguém tem levantado o falso contra a tua vida? Eu quero dizer para você, através da palavra de Deus, que a tua justiça é Deus. Não faça justiça com as tuas próprias mãos. Não abra a tua boca para tentar ir lá tirar satisfação, porque o que o inimigo quer para a tua vida é isso, a destruição. Mas nesta noite, Senhor, Jesus chama você de bem-aventurado. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é você quem tira satisfação. A justiça é do Senhor e quem vai fazer justiça contra essas pessoas que têm se levantado contra a tua vida é Deus. Então, aquieta o teu coração, descansa e creia, o Senhor vai agir por vós. E o que você vai fazer? Se calar e deixar o Senhor agir. Nesta noite, o Senhor diz que tu és bem-aventurado. E o Senhor manda você se alegrar diante dessa situação. O Senhor não manda você se irar. O Senhor não manda você ir lá tirar a sua satisfação. O Senhor manda você se alegrar, porque será grande o vosso galardão nos céus. Toma posse dessa palavra para a tua vida nesta noite. Te perseguiram? Te caluniaram? Se levantaram contra você? Acale, cale-se. Deixe o Senhor agir. O Senhor vai ser a tua reta guarda. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Toma posse, porque o Senhor é quem vai te justificar. Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.